O que é a disputa? Porque eles estão Com o dedo lá e não conseguiram Tirar, Leão foi lá, empatou E comeu eles aí, esses patetas Vem desafiar aqui a gente Mas tudo bem, bora continuar Vamos lá, Cauêzinho Que bom né, que alegria, que festa Sempre vou te amar Leão, que ótimo Leão, olha A gente mereceu esse título né primo Depois de tudo que a gente já passou, de várias Copas Verdes, duas na verdade perdidas E a gente mereceu essa, perto do Natal Campeão da Copa Verde na raça Contra o Vila Nova, que 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 era ou não Era favorita, mas a gente foi lá na raça E ganhando os pênaltis, e isso que é Foi o fenômeno azul em peso Mais de 10 mil torcedores Porque o que? Foi dito que foi 10 mil torcedores 10 mil ingressos vendidos Mas foi muito mais que 10 mil torcedores Né primo? E é Luizinho Leão, leão E é leão, porra Luiz Esse leão É a nossa paixão Esse leão é muito malino Falaram que ia ganhar da gente aqui em casa Mas aqui em casa é a gente que manda Aqui em casa a gente resolve Né, o pessoal falou Em casa é a gente Aqui em casa é o dos 500, cara E é muito bom Tá aqui na doca É quase final 12 Exatamente Com certeza Referência Pra comemorar esse título Porque merece Principalmente a gente Torcedor Que faz esse clube Obrigado, leão Obrigado, leão, porra Ainda tem mais uma coisa Que pra mim É mais importante ainda Do que essa vitória de hoje Com certeza Dá pau nesses vagabundos, pilão Com certeza É pra mostrar pra secador Esses rucurentos Morto de freguês Olha, foi campeão Beleza Mas olha Vocês são freguês Desde 1914 Já são sete Eles queriam que o Rima fosse pra sec Pra dar porrada nele E vão ser mais duas peias Se não forem qual Ano que vem É seis pontos garantindo em vocês Vambora, seguibor Valeu, seguibor Ao vivo Ele é o cheiro Ele é o 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 O morro é o seguibor Para cima, leão Meu irmãozinho Festa na cidade Festa no Pará Festa no mundo Hoje não tem pra ninguém Não tem pra ninguém hoje Hoje em Belém é azul marinho É poucas ideias hoje Poucas ideias Uma dose, uma dose Uma dose, uma dose Boa sorte, Leão Começamos por aqui Vai rolar o som aqui Bacana, legal Eu já tô meio Leão, eu já tô meio afônico Até porque Bora lhe ver esse negócio aí Que na volta É Tô meio afônico porque Nós fizemos a transmissão também ao vivo E mano É show Nós estamos agora O Remo é o maior do norte Montina Já tá Já tá Respeita Vamos Vambora Segundo pra cima Que todo mundo é do Leão Aqui Continuamos ao vivo Rapaz É uma festa Eu pelo que eu conheço Essa torcida Meio irmão da minha alma Uma hora da manhã Boa noite, boa noite Pode falar meu príncipe Boa noite, boa noite Boa noite querido Nós estamos ao vivo Ao vivo Olha Eu joguei em parceiro Joguei no Remo Certo Na década de 82, 83, 84 Eu me chamo Bolivar Boa, Bolivar Já é Bolivar e Joguei Quando eu parei de jogar Eu deixei sete títulos na frente do Remo E agora uma reportagem Eu já vi aqui com essa É maravilhoso Sua parceira do Sua parceira do Não tem problema É isso mesmo A gente torce aqui Mas a minha esposa Isso Meu amigo É tudo São remis Não tem problema Não Filma 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 Bolivar Um forte abraço Deus te abençoe Deus te abençoe Eu queria mandar uma Eu queria mandar uma Uma reportagem Para o pessoal do Percê do Lar Para mudar a filosofia De contratar jogador Porque naquela época Só contratar jogador bom Olha a época Que eu joguei lá Sérgio Gomes Aldo Nineu Albano Zezinho Jorge Silva Dez e Patrulheira Eu e Chico Espino Era só craque E no Remo Tinha de Guarânia Mendes Dutra e Cuga A Dez e Mesquita Caí Júlio César Júlio César Tu pega esse time aqui Estou te falando Que eu joguei lá Pois é Esse aí guerreiro Paulo Rocha Júlio Peitoso Pois é Nós fazemos a parte Desse grupo aí Entendeu Que Deus abençoe Meu irmão Abraço Muita sorte Para a gente Para vocês também Bora A Doca Hoje Então aqui Temos liberdade Não é porque o Bolívar Jogou no Paissambuí E a Paissambu Vou fazer desfeito Com ele não Continuamos ao vivo Aqui pela Doca Queixá Começa Vim 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 Dá cacete No Paissambuí Ganhar Copa Verde Mas Estamos aqui Eu sou o Clube do Remo Do Coração Tem uma pessoa Que eu amo Tá no céu Eu sou Raimundo Meu pai Meu avô Do Coração Meu pai E eu quero dizer Eu quero dizer Que o Clube do Remo É meu amor E não existe amor Igual como o Clube do Remo Eu tô aqui por ele E sempre vou estar por ele Eu também Eu tô por ele E o Clube do Remo O Clube do Remo Independente de qualquer coisa É o Remo O Remo Eu vou estar Na pior E na melhor pelo Remo Muito obrigado Qual é teu nome? Caio Caio meu irmão Deus te abençoe Garotão Abençoe Guarde Vambora pra cima Essa aí É o rei da Amazônia É Tá porrada em todo mundo Acabou E essas loucuras fedorentas? Elas tem que ficar em casa Descansando Dá pra ver fantástico hoje? Não Não Tô todo mundo dormindo Todo mundo dormindo já Tem pra ver a fazenda Com aquelas mulheres Mostrando a bunda? Talvez Talvez Eles vejam Mas eu acho que não Mas eles não se animam Estão tudo triste Tem Tchau Tchau Mocura Vai dormir Vai dormir Bando de pomba Módia Vambora Leão Continuamos ao vivo Aqui direto Da toca de São Gafranco Lazer Apenas E o nosso leão Querido Festejando A vitória Importante Para nós Leão 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 Deus te abençoe Guarde E ganha Leão Caralho Eu gostei Eu gostei disso O maior do norte Papai Eu gostei da primeira fase Doida Leão Caralho Essa Vai sair Igual o YouTube Vai tomar o vivo Pela minha parte Nasce o ex Nasce o ex Pensar numa festa Que bom É ser remista Continuamos ao vivo Da toca de São Gafranco Aqui é a turma Vem festejar O clube do Remo Estamos ao vivo Estamos ao vivo Estamos ao vivo Aqui Qual é teu nome? O Alito O Alito Só alegria Só alegria Graças a Deus Perdemos Descemos Para ser Graças a Deus Estamos Contemplando O quanto faz A Copa Verde Agora graças a Deus Olha assim Esse time Aquele que faz graça E tal Tu te lembra dele? Não Esse é outro time Esse é outro time O Pirento Que tem aqui em Belém Que gosta de meter Aquele lá Nunca vi existir Na minha vida Nunca vi Nunca vi Nunca será Nunca será E nunca vai ser a gente Time escrota Time escrota Fazer a bunda e pilantra Nunca para com o Leão Nunca para Nunca para Campeão da Copa do Mundo Isso Aí foda-se 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 Pai Sandu Bora Nós estamos ao vivo Bora, bora, bora Esses dois aqui Estão levando um papo Muito bacana Nós estamos ao vivo Aqui pela ULTV Sempre Bom Parabéns para o Leão Com todas as dificuldades Com tudo que nós passamos Mas Parabéns Sim, muito bem Só que Compensou um pouco Essa questão de Que não conseguisse manter Na Série B Infelizmente teve isso Mas está de parabéns Tem tudo que a gente gosta A gente A gente tem Sim, sim Que bom O certo seria nós Corrindo com a coisa Da torcida É, eu acho Ali tem muita coisa obscura Com relação a o que foi Corpo mole Diretoria Não sei o que foi Foi lamentável Realmente era para ter ficado ali Para cima Os caras querem ser manequim Sim Mas Deus abençoe Deus abençoe Bora, 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 bora Rapaz Está cedo Está cedo Eu posso dizer Mas a festa está por aqui Nós continuamos ao vivo Nós continuamos ao vivo Pela Web TV Seguido Vem indo ao pitino Leão 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 Eu falei que ia ser campeão Leão Não está para fazer Sal 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 Aqui é leão Caralho Mil novecentos e cinco Para cima Pois está, hoje, pai Só dá leão, meu amigo Nós estamos ao vivo pela LabTV, sem que bom É uma coisa indescritida Esse nosso leão, né? Isso é amor puro Isso é amor puro Essa torcida, essa nação Não tem como nós Nos expressarmos e dizermos Isso é uma coisa incondicional A torcida do Remo é ímpar É ímpar, a nossa torcida Ela é maravilhosa Olha o que ela fez Na outra semana Lotamos contra a Mucura E hoje lotamos contra o Vila Fomos campeões Estamos aqui em qualquer jogo Qualquer jogo Se jogar amanhã com a turma Se jogar amanhã com o time de bairro A gente lota ou vai não, porra Aqui é amor, é amor É leão, porra Alho, alho, alho O leão é demais Alho, alho, alho Alho, alho, alho Eu te amo, meu leão Alho, alho, alho Eu te amo, meu leão Alho, alho Alho, alho, alho Alho, alho Alho, alho Alho, alho Deus abençoe Viva o leão, viva o leão Amém irmão Quem manda Quem manda, quem manda É a torcida do Remo Então pode falar É uma conquista inédita Que nós merecíamos Há muito tempo já E hoje nós conseguimos Graças a Deus Estamos muito felizes Em conseguir Esse campeonato Eu pregunto De que em 2022 Vai ser um ano mais Como o clube do Remo Valeu leão Ele não é só alegria Hoje sim Com certeza O Remo é Ele No estado do Pará O Remo é o time grande É um artigo Ele deixa o passando sempre lá para trás E hoje nós Somos o Remo Representando a cidade do estado do Pará Ele� Ele No chão Ele Afa Ele 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 Experimente Ele 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 O Ele Ele A CIDADE NO BRASIL Aquele jeito, aquele jeito, aquele jeito Vamos passar para a raíça, a Gabiá vem com a gente A gente ativa o controle, fazendo essa raconte, vem A gente ativa o controle Vai falar com a gente Vai responder, vai A gente ativa o controle Que ativa o controle Para a gente ativa o controle Vaiρά com a gente O Nelzini é empregado, o francês pop, o Ião, o Nelzino vai acontecer. Ele tem o pé, o cara, um petezinho no biquinho. Vamos lá, Jesus, vamos lá, Jesus. 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 Vamos lá, Jesus. Vamos lá, Jesus, vamos lá, Jesus. Vamos lá, Jesus, vamos lá, Jesus. 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 Só orgulho de ser remista. Vamos, Leão! É tudo nosso. Hoje foi tudo nosso. O Copa Verde é tudo nosso, do Leão. Belém tem dono. É clube do Remo. O Copa Verde é tudo nosso, do Leão.